Olá, um ótimo dia pra você que tá aqui mais uma vez com a gente. Um bom dia pra você também que tá chegando hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa aqui é a nossa sala de estar, é a sala de estar da Record TV Paulista que sempre, você sabe, né, recebe figuras públicas, pessoas influentes da nossa região, empresários, é uma sala aberta, um bate-papo com muita prestação de serviço também, viu? E você participa, mandando uma mensagem, uma foto, um vídeo, só usar a hashtag na sua rede social favorita, hashtag visita na Record. Hoje a gente começa falando sobre uma preocupação, minha gente, que todos os anos tira não só o sono das pessoas, mas também, infelizmente, a vida delas. É a dengue, minha gente. Como é que estão os cuidados aí na sua casa, hein? Quem visita o nosso Visita na Record na edição de hoje pra falar sobre esse assunto é o diretor de Vigilância Epidemiológica de Bauru, Ezequiel Santos. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é uma satisfação sempre estar aqui, podendo colaborar, colaborar, levando orientação pra população, né? Sim. E a gente poder discutir um pouquinho essas questões. Dengue, né? Que é um problema seríssimo de saúde pública. Com certeza. É um trabalho que foi o seu mestrado, inclusive, hein? Meu doutorado. Doutorado. Olha que bacana, Ezequiel. Então tem muito gabarito pra falar sobre isso. Ezequiel, que inclusive já esteve aqui em outros momentos no Visita, né? Sempre trazendo informações importantes de saúde pública. E nesse momento, Ezequiel, meu Deus do céu, é uma das grandes preocupações, não só de Bauru, mas também em todo o Brasil, né? A região como um todo tá em alerta. Por que, Ezequiel? É isso, a gente tá, todo mundo já em estado, todas as luzes possíveis acesas, né? E a gente vê que os números desse ano vêm aumentando, né? A gente tá com altas temperaturas, que é propício pro mosquito, principalmente na nossa região. E a gente observa que depois que as pessoas começam a retornar ao ritmo de normalidade, volta a trabalhar presencialmente nos seus empregos, os cuidados que estavam mais intensificados na residência, infelizmente, acaba sendo deixado um pouco de lado, porque as pessoas trabalham o dia todo, né? Então a casa acaba ficando em segundo plano. E a gente observa, né? Que no período que as pessoas estavam em casa, no período de 20, 21, os cuidados com a residência eram mais intensos. Agora que voltou à normalidade, fica em segundo plano, porque faz parte da rotina. E a gente tem isso em números, minha gente, olha só. Em 2019, Bauru viveu a pior epidemia de dengue, foram 26.250 casos com 42 mortes. Em 2020, foram 795 casos sem óbitos em Bauru. E em 2021, 400 casos autóctones contraídos aqui no município, 3 casos importados e 2 óbitos pelo agravamento. E agora, neste ano, nós temos também um número que assusta, né? Por isso que a gente comprova em 2020, 2021, muita gente ficando em casa, números menores até do que a gente tem constatado até agora, que a gente está no mês de maio. Em Bauru, nós estamos em maio e a cidade já ultrapassa 600 casos contraídos no município e cerca de 700 casos suspeitos em investigação. É exatamente isso. O pessoal deixou de olhar para dentro de casa e acabou deixando de lado. A questão é, o mosquito Aedes aegypti tem um prazo ali certinho para se proliferar e esse geralmente cai nos dias da nossa semana, né? Cai na nossa rotina direitinho. Tem que ficar de olho, Ezequiel. Como é que é a reprodução desses mosquitos? O mosquito Aedes no Brasil está muito bem adaptado, né? E ele está muito bem adaptado ao meio urbano, mas geralmente seu ciclo reprodutivo, do momento que ele está na fase ovo até ele virar um mosquito alado, que ele vai voar e picar as pessoas, leva em torno de sete dias, né? Então, é uma semana certinho e é durante o período que a gente está na correria, né? Então, por isso que a gente fala que tem o 10 minutos contra dengue, que é uma vez por semana, você para durante 10 minutos e faz uma inspeção em toda a sua residência, tanto do lado externo e do lado interno, buscando criadouros. Então, tudo que possa acumular água, desde a água limpa até a água suja, porque o mosquito está evoluindo e se adaptando. Olha só! Então, ele tem uma preferência muito maior por água limpa, mas na ausência da água limpa, ele vai escolher a água suja para pôr seus ovos ali também. E uma vez por semana, se você fizer essa inspeção detalhada, dentro da casa, fora da casa e na parte superior, né? Que tem as calhas, aonde possa acumular água e remover toda essa água parada, sujeira, que não possa ter poça e escovar esse local, porque limpar a calha é um erro muito grande. O pessoal fala, tem que limpar a calha. Aí tira as folhagens. Só tira a folha, tira a água e acabou. Não, o certo é pegar uma escova e escovar, porque o ovo fica aderido na calha, fica preso ali. E se você não escovar, não sai. Aí a primeira chuva que vier, a água empossou um pouquinho, pronto, você já tem uma proliferação de mosquito daqui a sete dias. Então, quando tem pneu, balde, qualquer recipiente que possa acumular água... A tampinha de uma garrafa, Ezequiel? Uma tampinha da pasta de dente é suficiente para a gente encontrar a larva. Tampinha da pasta de dente, olha só! Se ela conseguir acumular água, ele vai pôr um ovo ali. E a gente já encontrou. Então, são situações... Ele vai tendo... Porque assim, o que o mosquito quer? Ele quer sobreviver como a raça humana. Da espécie dele. Ele quer perpetuar a sua espécie. Então, ele vai tentar se reproduzir de qualquer forma. E ele é naturalmente um transmissor do Aedes aegypti, da doença, do vírus? Ele é o principal vetor de transmissão. Aí ele pica numa pessoa que esteja infectada com o vírus, aí ele passa a carregar esse vírus e transmitir para outras pessoas. Uma coisa que é importante, ele não nasce, até o momento, ele não nasce com a Aedes. Ele precisa se encontrar com esse vírus na natureza, ou no caso, com alguém infectado. Ele picando, ele passa a aportar esse vírus e ele vai transmitir para outras pessoas. E lembrando que o mosquito, depois, ele leva sete dias para nascer e para se tornar o mosquito alado adulto. Depois de sete dias, o ciclo dele de vida é até 60 dias. Então, por 40 a 60 dias, esse mosquito sobrevive, ele vai estar picando. E quem pica sempre é a fêmea, porque ela precisa do sangue, simplesmente só para pôr os ovos, maturar os ovos e pôr os ovos. E é interessante a gente trazer aqui também que existem vários tipos do vírus, né? São quatro no Brasil, é isso? Isso, são quatro vírus que existem. Hoje, catalogado no mundo, são quatro. Existem estudos, pesquisas que falam até do DEM-5, mas ainda não se chegou a uma... Não sabe a capacidade de transmissão, ainda está em estudo. Mas, assim, hoje, oficialmente no mundo, são quatro vírus. DEM-1, o DEM-2, o DEM-3 e o DEM-4. E cada um vai levar um sintoma diferente? Como é que é o quadro? Isso, dependendo do tipo de vírus, ele pode ter sintomas diferentes. Gente, por exemplo, o DEM-1, a gente, pela experiência, pela prática, a gente está acostumado que é um vírus que ele causa muita dor de cabeça, muito mal-estar e aquelas manchas pelo corpo, né? Cheio de peteques, pintinhas vermelhas, parece que vai sangrar pela pele. Olha só. Então, a gente vê todas as peteques, é muito comum no DEM-1, que aparece em maior volume. O DEM-2, a gente observa que ele não tem tanto essas manchas pelo corpo, nada, mas a gente vê que desenvolve a forma mais grave. Começa com mais dor abdominal, mais diarreia. É a hemorrágica? Ele pode evoluir para a parte hemorrágica, né? Todos, qualquer um dos quatro pode levar a forma hemorrágica. Antigamente, se falava, ah, para ter a dengue hemorrágica, você tem que ter dengue a primeira vez, a segunda você vai ter hemorrágica, ou na terceira. Não é verdade. A verdade é, você pode ter dengue pela primeira vez na vida, e na primeira vez você tem a forma hemorrágica, que é a forma grave da doença, aí precisa escalar o TI e tudo mais. Depende do tipo de vírus, de como está o seu organismo? Vai depender muito da resposta do organismo. Eu posso ter pego o DEM-1, ter a forma hemorrágica, primeira vez. Eu posso já ter tido uma infecção pelo DEM-4, ter a forma hemorrágica. Eu posso ter tido dengue três vezes, nunca ter tido a forma grave, a forma hemorrágica. Na quarta vez eu pegar um outro dengue, aí desenvolver a forma grave. Ou na primeira vez, então vai depender de cada pessoa, cada organismo. E a verdade é, pegou dengue, gente, não importa se é o DEM-1, DEM-2, DEM-3, o importante é seguir aquele tratamento, que muitas vezes, eu nunca tive essa experiência, Ezequiel, não sei se você passou por isso. Não, nunca tive ainda. Mas quem já me relatou falou, gente, parece a morte, assim, que dói tudo, as juntas e tudo, e você fica... A famosa febre quebra-ossos. É, e você tem que ficar em repouso, né, Ezequiel, o tratamento, ele é o padrão. É o padrão, assim, a DEM-2 antigamente era conhecida como a febre quebra-ossos, né, porque a dor muscular e articular é tão intensa, parece que os ossos tinham que quebrar, tanto a dor, né. O tratamento, o repouso era importante, por causa da condição física que a pessoa fica, né, muita dor, fica debilitada mesmo, né, com febre, a dor muscular, a articular, dependendo do trabalho que ele faz, ele não vai conseguir trabalhar. Outra coisa importante do repouso é pra ele poder ficar se hidratando, cuidando do seu estado de saúde e também pra ele não ter o risco de transmitir a doença. Mas dengue transmite? Transmite. Como se transmite dengue, né? Porque se ele tá infectado, tá no período dos cinco dias lá da infecção, e ele vai trabalhar, vai passear na cidade, vai em algum lugar ou no seu trabalho, e se tiver o mosquito lá e o mosquito picar ele, o mosquito vai se infectar e daqui a pouco o mosquito vai começar a passar pra outras pessoas a doença. Olha só, gente, a importância da gente se cuidar. E ao primeiro sinal, o que a gente pode observar? Febre alta, cansaço? Então, geralmente a dengue, a gente considera uma doença aguda. O que é uma doença aguda? Ela aparece de repente, de forma súbita, aparece geralmente com uma febre. Muitas vezes o paciente amanhece, ele fala pra gente, nossa, amanheci com mal-estar, parece que eu vou gripar. Ele amanhece com aquela moleza, uma dorzinha no corpo, uma cefaleia, que é uma dor de cabeça mais frontal, um mal-estar, ele acha que vai pegar uma gripe, então ele toma uma de pironinha ali, muitas vezes ele nem percebe a febre, e vai na sua rotina. No outro dia ele já amanhece pior, daí pode já vir com uma dor articular forte, com uma febre alta. Geralmente os sintomas são bem clássicos, né? É a dor no fundo do olho, atrás do olho, né? É uma dor que o pessoal fala que é intensa, a dor de cabeça, a dor no musculatura, parece que a pele dói, eles falam. E a dor articular, né? E é uma dor muito intensa no corpo todo, ela é bem generalizada. Tem paciente que ele já no primeiro dia desenvolve sintoma bem agudo, bem forte, então ele já fica debilitado, já procura um serviço de saúde. Tem paciente que leva dois, três dias para manifestar isso aí. Só que vai ter gente que vai amanhecer e fala, nossa, parece que eu estou gripando. E daqui a pouquinho vai sumir, não vai ter mais nada. Daí lá na frente um dia ele faz o exame de dengue, nossa, teve dengue um dia? Não, nunca tive dengue. E de repente está positivo. Daí ele até transmitiu a doença, o muscul que talvez picou ele, até transmitiu para outras pessoas, mas ele nem percebeu. E tem pessoas que não vai ter sintoma nenhum. Nada, 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 nada. Eu mesmo, se eu tive dengue, eu fui esse caso que nunca senti nada. Eu também então, mas gente... Mas eu nunca tive dengue, que eu saiba. Importantíssimo saber, a dengue mata, Ezequiel. Mata, a dengue mata. E a prevenção está nas mãos de todos nós. Isso, é uma doença prevenível, que morte por dengue, a gente catástrica como uma morte evitável. Embora Bauru mesmo a gente teve óbitos em 2019, 42, está dentro, abaixo do que pode-se ter de óbito, mas o ideal, óbito para dengue, chama-se óbito zero. Ninguém morrer de dengue. Porque é uma doença prevenível. E quem faz a prevenção? O próprio munícipe, o próprio cidadão. Porque vem à tona da saúde coletiva. Aí a gente ressalta a importância da saúde coletiva. Que as pessoas têm que entender. Se eu cuidar do meu quintal, eu estou cuidando do meu vizinho também. Então, se todo mundo fizer o seu dever de casa, todo mundo está cuidando de todo mundo. Aí a gente faz um campo de proteção, que aí é a verdadeira cidadania sendo exercida, o verdadeiro morar em comunidade, porque daí a saúde coletiva vai ter o efeito esperado. Exatamente. Todo mundo quer cuidar do seu, mas também quer que o vizinho cuide, né? Porque aí, bom, está todo mundo garantido. Então, vamos nessa, minha gente. Obrigada, viu, por trazer esclarecimentos. Está aberto também o departamento de vigilância para você aí de casa. Ezequiel, volte sempre para trazer mais esclarecimentos para a gente. Sempre. Não, a gente está à disposição. Se precisar, a gente pode contar com a gente. Obrigada. Nós vamos agora para um rápido intervalo, viu? Mas a seguir, você vai saber tudo sobre crimes virtuais. Quem visita a gente é o advogado especialista no assunto José Milagre. Não sai daí.